E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, e mais aqui um episódio da nossa série de corridas insanas, e hoje o nome dessa corrida insana é Mountain Man 2, Mountain Man, é, Mountain Man galera a gente vai pegar e dar a volta pela montanha do jogo, né, pela maior montanha do jogo aí, se eu não me engano não é o Monte Chilled, é aquela montanha principal, mas se bem que o Monte Chilled é a montanha principal, né, mas vocês vão ver aí que a gente vai dar a volta pela montanha, mas pelo asfalto aí, vai ser bem insano e bem legal, eu pelo menos curti a corrida, então vamos aqui, tá ao vivo aqui, deixa eu só começar aqui, eu já falo o nome de quem tá participando, Bom, quem tá participando é o Raí, o Julinho, o Adriano Cato, fora assim, sumo, o Diogo, o Astro Player e o Luquinhas, beleza, o Julinho esperte, eu acho que eu falei, né, nossa cara, puta que pariu, no começo da corrida já o pessoal me bate aqui, nossa cara, zoeira velho, que zoeira isso aqui velho, puta que pariu, Pessoal, eles me batem bem no canto do meu veículo, aí eu derrapo na pista e fico já lá pra trás, né, bom que na última atualização eles vão, agora que vai acontecer a 1.13, eles vão tirar esse negócio, quando algum veículo bater em você, ele não, ele fica transparente o veículo, daí não, você não derrapa mais, Bom, vamos aqui, deixa eu ver, puta que pariu, eu tô em quinto aqui velho, a gente já tá descendo a montanha aqui, nossa, essa corrida aqui, o bom dela é que você pega muita velocidade e tem bastante curva, Porque você tá descendo a montanha, subindo, descendo, aí é, fica foda você bater, né, cair pra lá e tudo mais, nossa velho, ainda tá o trânsito ligado, ainda pra piorar a situação, Vamos aqui, tô em terceiro, tá valendo, nossa velho, quase que bati ali, o que que foi isso, bro? Nossa, olha só, mountain man, né, é, montanha do homem, haha, nossa velho, não me bata velho, seja civilizado meus amigos, o Julinho ali tá, puta que pariu velho, Você tá com o cu na, 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 também, ó, você só tava me batendo aqui velho, nossa cara, puta que pariu, Bom, o Astro tá em, tá em primeiro, o Julinho tá em segundo, eu tô em terceiro, o Luquinhas tá em quarto, Diogo em quinto, Rainix tá em sexto, velho, puta que pariu, E o Adriano Cato tá em último, haha, o Adriano se fodeu nessa corrida aí velho, haha, Se bem que daqui a pouco eu posso me fuder também, e acabar ficando em último, nossa velho, olha só, isso daqui tá igual uma corrida do Need for Speed, velho, Nossa, cara, falei do Adriano Cato, agora eu tô em último aqui velho, tô em quinto já, ah cara, puta que pariu, não me incomoda, porra, É que, que dá, nossa cara do céu, nem eu não sei o que eu tô falando mais, é que fica, você fica nervoso, tá ligado, quando os outros começam a me bater, e tal, mas é assim mesmo cara, haha, Corrida é, você tem que se estressar mesmo, o bagulho é insano, então se estressa, fica feliz e tudo mais, nossa, fazer um drift aqui bro, muito, muito louco, nossa bro, dei de cara no caminhão, Que loucura, já tô em quinto velho, haha, eu tenho que alcançar a corrida ali pra não dar não completada, porque capaz de dar não completada a corrida, aí tô fudido bro, Agora a gente começa a escalar aqui a montanha de volta, subir, se bem que como a corrida é um pouco longa, capaz de eu conseguir alcançar a galera ainda, Nossa, olha que insano velho, pegar aqui, já saia aqui derrapando geral já, ó lá o Julinho lá, tá na minha frente, tá em quarto, quis bater na gente lá, tá mais ou menos também, Vamos lá velho, o Astro Player terminou em primeiro já, agora bora aqui terminar a corrida pra não dar não completada, Nossa, o pôr do sol já tá ali, nossa senhora, o que esse trator tá fazendo aí bro, sai daí bro, o Julinho terminou em segundo, até que foi bem velho, Fora sem suma, terminou em terceiro, o... vamos ver quem vai terminar em quarto, o Luquinhas terminou em quarto, e Lipão em quinto velho, Isso daí, show de bola galera, então é isso daí, se você gostou dessa corrida aí, já sabe, deixe seu like, deixe seu favorito, Se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo, deixa eu só ver aqui a comemoração do primeiro lugar, Nossa, é uma moça, o Astro Player, show de bola né galera, então você tem que curtir a corrida aqui, Valeu por todo mundo que participou, deixe seu like, favorita o vídeo, se inscreva no canal, e é isso daí galera, Um abraço Lipão, até o próximo vídeo, tchau galera, fui!